Oi, eu sou a Fernanda Piteuco e esse é o Cozinha Sem Vergonha. Tudo que você sempre quis saber sobre cozinha, mas tinha vergonha de perguntar. Hoje a gente vai fazer um programa de novo com um ingrediente polêmico, o chuchu. A gente fez uma pesquisinha lá no nosso Facebook e Instagram, perguntando para as pessoas como elas gostavam de chuchu ou como elas queriam aprender a fazer chuchu. A gente resolveu fazer um clássico da cozinha brasileira, que é o ensopadinho de camarão com chuchu. Tem uma música que a Carmen Miranda canta, que fala do ensopadinho de camarão com chuchu. E tem um livro da Roberta Sudbrach com esse nome, que eu queria muito ler, mas ainda não li. Se alguém quiser me dar de presente, eu aceito. Eu fiz uma mudancinha nessa receita, que é o caldo de camarão. Hoje a gente estava aqui na feira comprando os ingredientes para fazer o programa de hoje. A gente pediu um quilo de camarão, a gente comprou do menor, gente, que a gente está pobre. Pode fazer com grandão aí na sua casa, se você tiver afins. Pedimos para o moço limpar, para o peixeiro limpar. Eu pedi para ele as cascas. Outro dia eu estava vendo o Masterchef, a Paola Carozela, falou não põe a cabeça no caldo de camarão porque é amarga. Fiquei meio chocada em saber essa informação. Então aqui tirei as cabeças, estou usando só o rabo e a casca para fazer esse caldinho, que vai dar todo um brilho aí na nossa receita. Aqui eu tenho uma cebola média, uma cenoura média também e dois talos de alho poró que eu tinha no freezer, ó, eles estão molinhos, que é só para dar um saborzinho no nosso caldo. Eu gosto de fazer o caldo de camarão assim, eu ligo a panela, deixo ela bem quente, põe um fiozinho de óleo, azeite, dou uma douradinha só no camarão, jogo o resto e já jogo a água. Esse é um caldo totalmente sem medida. O caldo de peixe, o caldo de camarão, é uma horinha de cozimento no máximo. Aqui, ó, nossa cebola, nossa cenoura, nosso alho poró, tudo cortado em pedações, que é para fazer o caldo, né, gente? Se vocês quiserem um caldo clássico, de proporções clássicas, vejam o nosso caldo de legumes, tem o link aqui. Ó, gente, um fiozinho de óleo, panela bem quentinha. É só um susto na casca, tá? Aí, gente, sobrou cabeça aqui no meio, que eu não percebi. Aqui é só dar uma douradinha, até ele ficar aquele laranjinha de camarão que não tá mais cru, e daí a gente vai pôr o resto. Aqui já deu uma douradinha, de leve, vou já jogar o resto, gente, ó. É sem medida mesmo, assim, tá? Aqui deve ficar um litro e meio, dois de água. Aqui eu vou manter a mesma regra do caldo de legumes, sem deixar ferver. É para ser um sabor leve. Eu vou deixar no fogo baixinho por uma hora. Enquanto a gente espera, coloquei lá no fogão. Vai aí uma horinha o nosso caldo de camarão para ficar pronto. E aqui eu tenho o que saiu daquelas cascas. A gente pediu um quilo de camarão na feira, deu 550 gramas dele limpo. Eu vou temperar com um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino. Para já ir pegando o gosto, a gente vai deixar ele marinando. E aqui, caprichado, um suco de um limão tai chi. O camarão, ele dá um brilho para o chuchu, né? O chuchu, ele é muito neutro, mas ele tem uma textura muito interessante. Eu faço uma sopa de batata, uma sopa mais pesada. Eu quero deixar um pouco mais leve. Eu ponho o chuchu para trazer essa água para a receita. E ele traz uma textura muito gostosa. Agora eu só vou dar uma mexidinha. E agora, uma pergunta que já me fizeram muitas vezes. Como descascar o chuchu sem ficar com aquela gosma na mão? Quando eu vou usar o chuchu, tipo, na sopa? Por mais, me corta em quatro, põe lá dentro. E não precisa descascar. O truque é, quando é uma receita como essa, que não dá para descascar só depois do chuchu cozido, você esfrega o óleo na mão. Daí, você começa a descascar o chuchu sem o risco daquele ficar com aquela cola na mão. Eu faço isso, às vezes, com abóbora, mamão verde. Mas capricha no óleo, gente. Capricha. Não recomendo usar óleo cosmético, porque tem cheiro, né? Daí, pega uma faquinha e vai tirando a camadinha fininha do chuchu. E disseram que eu botei americanizada Com burro do dinheiro que estou muito rica Que não suporto mais o breque de um pandeiro E fico arrepiada ouvindo uma cuica Disseram que com as mãos estou preocupada E corre por aí Nesse esquema do óleo, ó, peguei e lavei a mão Tem nenhum grude de chuchu na mão Eu cortei em cubos pequenininhos Se você preferir os cubos um pouco maiores, corte os cubos um pouco maiores, gente Temos aqui quatro tomates médios Aqui vocês vão ver no link Como tira a pele Como tira a semente Tirei a pele, tirei a semente Aqui são os nossos dois chuchus São chuchus grandinhos Uma cebola média Picadinha, pequenininha Um dente de alho Picadinho, pequenininho Aqui o nosso camarão ficou marinando desde que eu comecei a preparar Eu vou usar essa água dele Dessa marinada aqui Eu vou reservar porque isso aqui é tempero do camarão E agora é o seguinte O chuchu tem um tempo de cozimento O camarão tem outro tempo de cozimento Não dá pra cozinhar os dois juntos Senão o camarão vai derreter no meio do chuchu Então eu vou esquentar bem a minha panela E vou fritar esse camarão Refogar De pouco em pouco Ele fica douradinho E vou tirando Rapidinho Porque senão o camarão fica borrachudo E daí lá no final Quando o chuchu estiver cozido Tudo prontinho Eu vou devolver esse camarão aqui Só pra ficar quente O sabor de camarão que vai ficar no chuchu Tá aqui no caldo Bom gente, panela quente A gente faz um fundinho de azeite aqui Pode ser manteiga Pode ser óleo E eu vou colocar É rapidinho o camarão A gente põe E vira E já tira A gente vai fazer Esse camarão rapidinho E colocando aos poucos Fazer várias levas Por quê? Se a gente colocar tudo de uma vez Ele vai soltar muita água E vai cozinhar Ele não vai ficar tão gostoso Quanto ele assim Fritinho Passadinho no azeite E o camarão não pode cozinhar muito tempo Senão ele fica com uma textura ruim E ó É o tempo que ele deixa de ficar Cinzinha assim E fica laranjinha assim Ah E conforme vocês forem fazendo as levas Vai acrescendo o levo do azeite Conforme for precisando Já não tenho molho, ritmo nem nada E dos balangandãs já nem existe mais nenhum Acho pra cima de mim Pra ter tanto veneno Eu posso lá ficar americanizada Eu que nasci com santa E vivo no céu Tá um trabalhinho Essa coisa de fritar Tantinho por tantinho O pulo do gato aqui nessa receita Se você não fizer desse jeito Não vai ficar tão gostoso Vocês foram vendo ali Que tá um douradinho lindo aqui no fundo dessa panela Essa sujeira É o que vai dar um super gosto delicioso Pro nosso ensopadinho Que agora eu vou pegar Vou aquecer de novo minha panela Vou colocar um pouco de azeite Já vou colocar o alho, a cebola, o tomate E vou dar aquela A hora que você põe o tomate A acidez do tomate ajuda a limpar Vai pegar todo esse sabor dessa panela E vai botar isso dentro do nosso chuchu Aqui a gente põe uma dosezinha de azeite Não precisa ser muito ainda Tem bastante sujeirinha aqui Já põe o alho Assim que o alho começar a dourar A gente já joga a cebola Agora a cebola A cebola já tem um tanto de acidez Vocês já estão vendo que vai limpando Agora a nossa cebola já tá douradinha Vai o nosso tomate Com a aguinha que ele soltou mesmo Porque essa aguinha vai ajudar a cozinhar o nosso chuchu Aqui ó, a gente só espera ele terminar de limpar bem a nossa panela Vou colocar um tiquinho de sal Um pouquinho de pimenta do reino Depois a gente vai sempre, como sempre, corrigir no final Mas já é bom pro chuchu já ir pegando um pouco de sal Senão fica muito difícil de acertar no final Aquele nosso caldinho da marinada do camarão E o nosso chuchu Agora, gente, eu vou refogar aqui um pouquinho Só até dar mais uma fervidinha E daí eu vou cobrir com o caldo de camarão E vou deixar cozinhar por volta de uns 20 minutos Até eu espetar e ver que o chuchu já tá bem maciozinho Borbulhar um pouquinho Agora já vou entrar com o nosso caldo Até quase que cobrir o chuchu Vou botar essa panelinha aqui pro lado 20 minutinhos vou vendo Bom, gente, foram 30 minutos aqui cozinhando mais ou menos Agora eu vou dar uma corrididinha no sal O chuchu já fica super saboroso Nossa, o camarão tá aqui, tá totalmente frio Eu vou misturar os dois aqui E ao tempinho só de esquentar esse camarão Vou misturar aqui um tanto de cebolinha Um punhado de coentro Um punhado de salsinha A hora que eu desligar Eu vou colocar as minhas ervinhas frescas E misturar Gente, é isso Eu vou aqui só esperar o tempo de esquentar o camarão Ele não precisa cozinhar mais Senão ele passa do ponto O que eu não coloquei aqui, mas que vai muito bem É uma pimentinha Tipo um dedinho de moça picado aqui Desde o começo, fica muito bom Nossas ervinhas frescas Que a gente, eu só vou pegar, vou misturar aqui E o tempo delas darem um saborzinho É o tempo que a gente serve na mesa Então, já apaguei o fogo Chega finalmente a hora de comer A gente serve com arrozinho branco Esse molhinho Apesar que já tá perfeito Vai bem uma farofinha Uma pimentinha Acho que até uma banana frita junto Sabe com o que combina? Purê de banana E o chuchu, gente Fica com todo o sabor do camarão Fica muito bom Então quem acha chuchu sem graça Dessa desse jeito Que prometo que não fica sem graça É isso, espero que vocês tenham gostado Vai ter vídeo do arroz Explicando como fazer esse arroz branco Até a próxima Ah, uma coisa sobre o camarão O tamanho do camarão Eu vou te dizer que eu nunca fiz Nunca comi Esse sopadinho de camarão com chuchu Com camarões grandes É engraçado que as receitas Que eu fui dar uma pesquisada Todas recomendam os camarões grandes Mas eu sempre comi com eles pequenos Porque eu acho que ele combina Até com o tamanho das coisas da receita O tomate cortado em cubinhos pequenos O chuchu também Mas eu gosto de tudo cortado no mesmo tamanho Pra ficar bonitinho na garfada Bonitinho no prato Horna Eu acho que essa receita ia ficar muito boa Com tamboril também Que é o peixe sapo Que é um peixe bem carnudinho Ele ia ficar gostoso Um peixe para o bairro É um peixe é muito boa É um peixe tão bom